Fala galera que acompanha aqui nosso canal, hoje eu trouxe um ex-atleta pra conversar, meu amigo, personal trainer, Guilherme Antonello e ele tava me contando que ele foi jogador de futebol, por isso eu quis compartilhar com vocês um pouco da experiência dele que ele foi atleta desde os... que anos? Eu comecei a jogar quando tava no colégio ainda, com 8, 9 anos, campeonato de colégio aí depois no Grêmio entrei com 10, aí depois dos 10 até os 21 foi jogador de futebol de campo Aí depois dos 21 parei, aí como eu já sempre estudei e jogava junto quando eu voltei da Itália tava já no quarto, quinto semestre da faculdade, aí voltei e terminei a faculdade e fui pro meio da musculação O Jucaré Atleta Bodybuild, quais os times que tu jogou na base aqui no Rio Grande do Sul? A base aqui foi no Grêmio, Inter, São José, Cruzeirinho, aí no profissional do Rio Grande lá, de Rio Grande E depois na Itália, como era sub-21, eu fui jogar campo, mas aí um amigo meu conseguiu um contato de futsal lá Fiquei quase o ano todo jogando futsal, no time da primeira divisão lá, o Carlos Bolonha Aí depois, como na hora que eu queria, não consegui nenhum time de campo lá, porque sempre precisa de um empurrão a mais Não consegui nenhum time de campo, aí voltei com 21 e voltei a estudar Que dica que tu dá pra quem vai ir pro exterior, jogar, por exemplo, na Itália, o que ele deve levar em consideração na hora de tomar uma decisão como essa de largar as coisas no Brasil pra tentar a sorte no exterior? A primeira coisa que precisa é ter alguém que te indique pra chegar no futebol sem conhecer ninguém, sem saber a língua É ruim, tem que ter um empresário, senão não... Como aqui também não adianta ter, o cara pode jogar muito ali, mas não tem ninguém pra te dar um empurrão e ficar ruim Tem um cara que acompanha o futebol, tem alguma dica pra passar pra quem quer ser jogador de futebol pra estar assistindo o nosso vídeo aqui? A mesma coisa aqui na musculação, treinar, se alimentar bem, se cuidar na hora do sono, né? Se cuidar em tudo na tua vida ali, ser mais saudável ali, que isso aí depois tudo influi dentro de campo Consegue fazer um gancho, o que tem em comum no lance do futebol com o bodybuild, né? É, essa rotina diária, tem que se cuidar desde o horário que tu levanta ali, o que que tu come, até a hora de dormir ali, o horário certo, tudo ajuda Então tá gente, se vocês gostaram desse vídeo curtinho aqui, eu vou deixar o canal do Gui na legenda Se inscrevam, deixem um like E se vocês querem ouvir mais histórias de atletas ou de gente que jogou no exterior, comenta aqui embaixo, valeu?